Já em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa também decidiu prosseguir com o processo de impeachment do governador Carlos Moisés e da vice Daniela Reiner. Vamos conversar agora com a nossa colega Lene Junsec, da Jovem Pan News, Rio do Sul, que tem mais informações. Lene, seja bem-vinda. Quais os próximos passos desse processo? Bom dia para você, bom dia também para o ouvinte e internauta da Jovem Pan News. Isso mesmo, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina decidiu, no dia de ontem, afastar o governador do estado, Carlos Moisés da Silva, do PSL, e também a vice-governadora, Daniela Reiner, que está sem partido. Por aqui, dos 40 deputados, 33 votaram a favor do afastamento do governador e 32 da vice-governadora. Foram duas votações diferentes que iniciaram por volta das três da tarde e se encerraram quando eram quase nove horas da noite. O rito definido pela Assembleia Legislativa estabelece que, a partir de agora, será formada uma comissão entre cinco deputados e também cinco desembargadores. Quem preside esta comissão, inclusive, é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Roesler. O governador Carlos Moisés da Silva foi denunciado pelo defensor público Ralf Zimmer Jr. por atos de responsabilidade administrativa, quando concedeu, no ano passado, um aumento salarial aos procuradores do estado, sem passar pelo crivo dos parlamentares catarinenses. Por isso, nesse momento, é este processo que se discute. Caso o governador seja afastado, como foi aprovado no dia de ontem pelos parlamentares, quem assume é o presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, do PSD. Vale destacar que, nesta semana ainda, o deputado também foi denunciado pela Polícia Federal na Operação Alcatraz, deflagrada em maio de 2019, dizendo que ele usava sua influência para indicações e obter vantagens em processos licitatórios. Essa investigação, ela traz supostas fraudes em desvio de dinheiro e também superfatoramento de contratos de prestação de serviço de mão de obra na área de informática. E o presidente da Assembleia, possível sucessor do governador Carlos Moisés, estaria envolvido nisso também. De acordo com o Rito, há possibilidade de o presidente do Tribunal de Justiça, quem acabe assumindo o governo do Estado de Santa Catarina, caso a comissão opte pelo afastamento do governador. Neste momento, o que se aguarda são os próximos cinco dias, onde a comissão deve ser formada, para discutir ou não o afastamento e a continuidade do impeachment de Carlos Moisés, aqui em Santa Catarina. A gente ainda lembra que são outros dois pedidos na Assembleia Legislativa que devem ser discutidos pelos parlamentares nos próximos dias relacionados ao impeachment. Um deles é com relação aos contratos de um hospital de campanha. Lá no início da pandemia, quando o governo tentou fazer uma licitação para fazer um hospital de campanha na cidade de Itajaí. Naquele momento, foram indicados algumas irregularidades e o governo, inclusive, suspendeu a contratação desse hospital de campanha. Mas, logo após, veio a história da compra dos 200 respiradores sem o devido processo licitatório e, principalmente, com pagamento antecipado de 33 milhões de reais. A Assembleia Legislativa já discutiu este caso e também houve a indicação do pedido de impeachment. Mas, nesse momento, eles ainda não são discutidos. O que se discute aqui é o aumento dos procuradores do Estado de Santa Catarina. E se aguardam os próximos cinco dias, então, as decisões sobre a nova comissão para discutir todo o rito.